Música 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 Olá, eu sou o que você está falando? O que você está falando? Eu estou falando de minha direção, porque eu estava me chamando de telefeita. Eu estou falando de minha direção. Você estava deixando de fazer duas vezes. Você estava deixando de fazer duas vezes, mas minha direção estava em um pouco. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.